Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, ainda que você não tenha muito tempo para estudar. Eu sou Icaro Sampaio. Eu sou Patrícia Gadelha. E o assunto hoje é incidentaloma adrenal, como manejar. Patrícia, eu vou contar uma história que se repete inúmeras vezes. O paciente vai fazer uma tomografia de abdômen para avaliar nefrolitíase, por exemplo, e vem lá a descrição no laudo, volta para a consulta com o achado de uma massa adrenal, né? E aí o colega de qualquer especialidade se depara ali com aquele achado novo, fica um pouco inseguro de como conduzir. Às vezes até o próprio endocrino fica inseguro de como conduzir esse paciente. Esse é o chamado incidentaloma adrenal. Conceitualmente é uma massa com pelo menos um centímetro, no maior diâmetro, descoberta ao acaso, num exame feito por qualquer outro motivo, né? Num paciente que não tinha nenhuma situação clínica que você fosse identificar. É importante salientar isso, porque às vezes o paciente, por acaso, poderia ter uma hipertensão já de difícil controle. Nesse caso, não seria um incidentaloma. O paciente só não foi bem investigado, né? Mas incidentaloma é justamente isso. É importante esse ponto de corte de um centímetro, que a gente costuma, pode acontecer de ver lesões muito pequenas, menores do que um centímetro. E elas não são, às vezes, até artefato da parte da tomografia. Então, não devem ser tão valorizadas assim. Então, tem esse ponto de corte acima de um centímetro. E se isso aparecer, muitas vezes vai vir para o nosso consultório, para a gente poder ver se é um incidentaloma que vale a pena investigar, como a gente vai comentar mais para frente. E é importante falar que, assim, se foi para a investigação, já está num passo inicial, antes de já mandar para a cirurgia qualquer incidentaloma, que às vezes o paciente já vem até operado, né? Aí, vamos trazer hoje um passo a passo para ajudar o pessoal na condução dessas lesões. O primeiro ponto que a gente vai discutir é quais são as principais etiologias dessas massas adrenais descobertas incidentalmente. Sim. Então, a principal etiologia, assim, disparada, são adenomas não funcionantes. Então, lesões benignas da adrenal. E que são não funcionantes porque não secretam ali quantidades nenhuma ou não suficientes para determinar nenhuma síndrome clínica. Então, esses adenomas não funcionantes, portanto, a maioria das vezes benignos, na maioria das casuísticas, são mais de 80% das lesões dos incidentalomas adrenais. Aí, beleza. Se fosse só isso, estava tudo bem. Então, a gente acaba fazendo toda a investigação de imagem, investigação hormonal, para identificar o resto, os 10% que não são adenomas não funcionantes. Que aí podem ser feocromostomas, podem ser adenomas funcionantes, como aquele que determina a produção autônoma de cortisol. Pode ser, ainda mais raro, hiperaldosteronismo primário, então, o nó do produtor de aldosterona. Ou pode ser nada da adrenal. Pode ser uma metástase para adrenal, que é mais raro. Pode ser lesão infecciosa, que infiltrou adrenal, como tuberculose, em pacientes imunosprimidos. Paracoxidioidomicose, que aqui no sudeste do Brasil, também é uma coisa até mais frequente do que tuberculose. Então, assim, quando eu tenho principalmente essas massas bilaterais, que não é o mais comum, a gente precisa suspeitar ainda mais de ser lesões infiltrativas ou metástases. Beleza. Até o hiperplasia adrenal, às vezes, é mais raro. É mais raro, mas pode acontecer. Pode aparecer ali no laudo como um nódulo, né? Isso, pode sim. Pode sim. Perfeito. Então, já nasce aí uma preocupação inicial, que é saber se essa lesão é benigna ou é uma lesão maligna, né? E a gente sabe que a imagem vai nos ajudar bastante. Isso. Quando a gente fala de imagem adrenal, a gente está falando basicamente da tomografia de abdômen e da ressonância. Então, o que é que eu tenho que avaliar nas imagens, na ressonância e na tomografia de um paciente que tem uma lesão adrenal? É importante, então, falar isso. Assim, a ultrassom de abdômen, às vezes, ela pode até identificar o nódulo adrenal. Isso se for uma ultrassom bem feita, principalmente em criança, mas não é um exame que vai te dar todas as informações que você precisa para ficar mais tranquilo em relação à aparência do nódulo. Então, a gente tem que pedir uma tomografia com protocolo para adrenal. Porque é uma tomografia que vai precisar de contraste, vai precisar de cortes dedicados para adrenal. Então, muitas vezes, é um paciente que fez um atomo sem contraste para a nefrolitíase e aí a gente vai precisar complementar essa investigação com o uso do contraste para poder avaliar todas as coisas que a gente vai comentar logo na sequência. Outra coisa importante de falar é que, na maioria das vezes, não existe uma superioridade da ressonância em relação à tomografia para avaliação dos estentalomas adrenais, na maioria das vezes. E a tomografia é muito mais disponível e mais barata em todos os lugares, até no interior do Brasil. Então, enfim, dá para você fazer uma boa condução do estentaloma adrenal com a tomografia, na grande maioria dos casos. Certo. E aí, falando, então, da tomografia em si, quando você obtém essa tomografia com contraste para determinar, assim, a aparência do nó do adrenal, também é importante falar que não tem nenhum achado que ele vai te dar 100% de confiança de que aquilo é benigno ou maligno. E a gente vai, então, vai somando, vai fazendo um quebra-cabeça com os achados para falar, ah, esse paciente tem tal e tal e tal achado de benignidade, portanto, deve ser benigno. Então, a gente vai somando alguns critérios para aumentar a chance de predizer que aquele nó do é benigno. Então, a primeira coisa, se ele chegou com a tomografia feita por outro motivo, seria pedir um exame específico da adrenal. Porque, às vezes, ele já pode ter até feito uma tomografia com contraste, por algum diverticulite, alguma coisa assim que já pode ter determinado o que a gente precisa na adrenal. Perfeito. Mas, à maioria das vezes, não vai ter ainda. Certo. E aí, uma vez que eu recebo esse exame de imagem, então, perceba que eu estou falando tudo até agora de imagem, né? O paciente chega com o exame de imagem sem nenhum sintoma e vem porque foi achado ali um achado incidental na adrenal. Então, o primeiro ponto que eu vou ter que olhar é o tamanho desse nó do adrenal. Então, a gente costuma ter um ponto de corte de 4 centímetros para diferenciar entre lesões benignas ou malignas. Só esse ponto de corte, ele é 100% específico, sensível? Não. Por isso que a gente junta com outros critérios. Então, lesões abaixo de 4 centímetros tendem a ser benignas e acima de 4 centímetros aumenta a chance de serem malignas. Não quer dizer que vão ser também. E aí, a gente vai somando outros critérios. O próximo é a densidade da lesão, que é medida na tomografia por unidades Hounsfield. Então, quem mede é o radiologista. O radiologista lá no exame já vem no laudo. Às vezes, se você tiver a disponibilidade de mexer no workstation, você vai poder colocar lá o cursor e medir, mas isso já vem no laudo. E essa densidade, ela diz respeito a quão denso é aquela lesão em comparação com o resto das estruturas abdominais. Com osso, com gordura. Então, quanto maior a unidade Hounsfield, quer dizer que é uma lesão mais densa. E quanto menor, menos densa. Lesões abaixo de 10 unidades Hounsfield, no corte sem contraste, são sugestivas de lesões benignas. Por quê? Provavelmente são lesões pouco densas, com muito conteúdo de gordura. E assim são os adenomas. Adenomas são lesões que têm muita gordura no seu interior. Lembrar que a adrenal é uma glândula muito rica em gordura, né? Entra colesterol ali para fazer os hormônios. Então, lesões abaixo de 10 unidades Hounsfield são provavelmente benignas. Esse seria o resultado tranquilizador. Tranquilizador. Junto com o tamanho, né? Você vai somando. Tamanho menor do que 4 centímetros, mais uma lesão com menos de 10 unidades Hounsfield, vou somando aí bons critérios para aquela lesão. Certo. Densidade não veio tão legal. Viu lá uma densidade maior que 20, por exemplo. Tem algum outro critério que pode me ajudar nessa diferenciação? Tem. O terceiro critério que a gente vê é a questão do washout do contraste. Então, pensa que essa lesão vai receber o contraste e depois aquele contraste vai ser liberado. Então, essa porcentagem, essa rapidez, né? O quanto que sai do contraste que entrou vai me dizer se é uma lesão muito vascularizada ou não. Então, se eu tenho um washout mais do que 60%, quer dizer, entre aspas, que o contraste entrou e a maior parte dele saiu. Clareou rápido, né? Clareou rápido. Então, isso é um achado de benignidade. Então, clareamento acima de 60%, associado com um tamanho abaixo de 4 centímetros e com uma unidade de ralço menor que 10. Quando eu somo tudo isso, eu falo, poxa, tem todas as características de uma lesão benigna. E nesse caso, a gente fica muito tranquilo. Inclusive, a gente vai falar depois. Mas quando obedece a todos esses critérios juntos, a gente fica muito tranquilo de ser uma lesão benigna e de não ter necessidade de acompanhamento com imagem sequencial, segundo os guidelines mais recentes. No outro extremo, uma lesão tipicamente maligna seria aquela lesão grande, 5, 6 centímetros, uma densidade elevada. Vamos colocar aí 30 unidades de housewood. E um clareamento menor que 60% após 10 a 15 minutos. E a gente tem ainda aquele meio termo, né, Patrícia? Que é o adenoma pobre em lipídios. Que ele vai ter um house out maior que 60%, vai lavar rápido o contraste, mas a densidade dele não é menor que 10. Fica ali entre 10 e 20, em torno de 20. E aí nesse, é esse que você, por exemplo, às vezes, que no Consenso Europeu mais recente, ele fala que você não tem todos os achados de benignidade, tem um achado ali incerto. Então, nesse, vale a pena o exame posteriormente, com 6 meses a 1 ano, pra você confirmar que não houve crescimento da lesão, que aí você fica realmente seguro de que era um adenoma, só que era um adenoma pobre em lipídios, portanto, com a unidade de house um pouquinho maior. Então, nesse quadro, quando você tem qualquer desses 3 aí que você não fica muito satisfeito de ser com todas as características de benignidade, você aí sim estaria autorizado a ficar fazendo esses exames de imagens sequenciais. Certo. Pra evitar a radiação do paciente desnecessário, né? Claro. E se o nosso paciente não puder fazer uma tomografia, ou já chegou com o resultado da ressonância, tem alguma alteração de função renal, indicaram a ressonância, como é que a ressonância poderia ajudar a gente nessa diferenciação? A ressonância a gente vai utilizar em relação ao tamanho a mesma coisa, né? Lesões menores que 4 centímetros. A gente não vai ter esse parâmetro da unidade de house, porque isso é uma medida tomográfica. A gente também não vai ter o parâmetro, muitas vezes, do oxalto e do contraste. Mas pode acontecer de você usar a perda do sinal numa sequência lá de chemical shift. Essa é uma sequência padrão, lá na ressonância de abdômen, muitas vezes, em que você tem uma acentuação da gordura. Então, se é uma lesão que perde o sinal nessa sequência, você sabe que é uma lesão rica em gordura. Portanto, você também fica satisfeito e fica mais tranquilo de se tratar de uma lesão benigna na ressonância. Essa queda do sinal na sequência de chemical shift. Perfeito. Fora isso, a resto pode trazer aquela famosa hipersinal na sequência T2, né? Que é típica de feocromocitoma, que pode estar presente também em pacientes com carcinoma de adrenal. Muito bem. Mas essa diferenciação benigno-maligno não é a nossa única preocupação na avaliação de uma massa adrenal. A gente também pode precisar indicar cirurgias se for uma massa funcionante, se estiver associada com a secreção autônoma de algum hormônio. Então, o terceiro ponto que a gente tem que discutir é como fazer a avaliação endócrina desses pacientes que apresentam a massa adrenal. Que precisa ser feita. Então, assim, tem duas grandes coisas que têm que ser feitas na presença do incidentaloma. A primeira é a avaliação radiológica. E aí pode ser que seja tudo bem, tudo benigno, maravilhoso, mas você precisa fazer a avaliação hormonal. Porque esse paciente, como você falou, pode ter alguma secreção e dependendo do que ele tenha, ele vai ter indicação cirúrgica. Então, a indicação cirúrgica, que a gente vai falar mais pra frente, depende dessas duas coisas. Do que você vê na radiologia e do que você vê na avaliação hormonal. Então, a avaliação hormonal, o que é obrigatório você fazer pra todo paciente com estentaloma? Você precisa excluir feocromostoma pra todo mundo. Então, é uma causa rara de estentaloma? É. Mas é fácil você fazer a exclusão. E se você passa abatido desse diagnóstico, o paciente pode ter uma eventualidade grave. Então, é indicado fazer o rastreio de feocromostoma em todos os casos de estentaloma adrenal. Perfeito. Então, feo pra todo mundo. Feo pra todo mundo. E a gente geralmente costuma fazer isso, se tiver disponível, com metanefrina plasmática, que é o exame mais indicado pra rastreio. Mas em todo lugar é disponível. A gente pode fazer com as urinárias também, que acaba perdendo um pouquinho só de sensibilidade, mas tudo bem. E peraldo? Quando é que a gente vai avaliar? E peraldo, quando a gente falou lá das causas de estentaloma, é uma causa ainda mais rara do que feocromostoma. Então, a gente acaba investigando quando tem um paciente com hipertensão, e não precisa ser uma hipertensão do outro mundo, não, ou hipocalemia, de qualquer razão. Então, o paciente é hipertenso, ele vai ter que investigar a peraldo. E lembrando que a gente investiga feo pra todo mundo, porque nem todo paciente com feocromostoma vai apresentar hipertensão, aquela tríade do feocromostoma. Então, às vezes é um paciente que só tem uma hipertensão ali mantida, controlada, e a gente precisa investigar em todo mundo. A gente falou de fel, teve um trabalho publicado no JCAM que mostrou que pacientes com a densidade, naquela fase sem contraste da tomografia menor que 10, não tinham nenhum caso de feocromostoma. E aí, há uma discussão hoje de se realmente seria necessário fazer a investigação de fel nesses pacientes com densidade muito baixa. Os guidelines... Eles ainda não acataram esse resultado, mas já tem essa tendência em alguns centros, de você não avaliar fel. Não avaliar fel, porque você sabe que o fel, na realidade, em termos de imagem, ele se parece muito mais com carcinoma. Então, ele pode ter áreas de hemorragia, áreas císticas, ele pode ter hipersinal, vai ter, não é 100%, mas assim, tem essa característica de ter hipersinal em T2, ele pode ser uma lesão grande, e, caracteristicamente, tem alta unidade de Hausfurt. Então, nesse estudo, por exemplo, nenhum fel apareceu com essa unidade de Hausfurt mais baixa. Então, seria um exame para você poupar, né? Perfeito. Nesse paciente. E a outra situação que sempre tem que ser avaliada, né? É a secreção autônoma de cortisol. Para isso, fazer aquele teste com a Dexa overnight. Pode, 1 miligrama de Dexa. O paciente toma 1 miligrama de Dexametasona às 23 horas do dia anterior. No dia seguinte, pela manhã, faz a coleta do cortisol. Um cortisol menor que 1.8 nessa coleta, afasta a secreção autônoma entre 1.8 e 4.9. Manda para o endócrino, que a gente vai ter que ver. É possível, é. Manda para o endócrino. E acima de 5, fala fortemente a favor de que esse paciente tenha secreção autônoma, né? É, a secreção autônoma de cortisol é uma coisa importante você pesquisar nos casos de incidentaloma adrenal, porque, dentre as causas de funcionalidade, é a mais comum. E, se você não sabe disso, operou o paciente, o paciente pode desenvolver uma essência adrenal no pós-operatório, porque a outra adrenal vai estar meio que durmente, né? O paciente vai estar produzindo muito cortisol por um adrenal, isso vai inibir a produção de ACTH, e a outra adrenal vai estar lá meio durmente. Então, pode ser um... O paciente pode fazer uma crise adrenal no pós-operatório, e você nem sabe por quê. Bem lembrado. Então, é uma necessidade mesmo de afastar essa, que antigamente era chamada de síndrome de Cushing subclínico, e que o nome mais certo é essa secreção autônoma de cortisol. Porque ele não necessariamente vai ter aquele quadro exuberante do Cushing, de estrias violáceas, de boasidade. Pode ser só um paciente com hipertensão, diabetes, um osteoporose. Isso. E aí, o nome de síndrome de Cushing subclínico, às vezes, também não era muito adequado, porque isso, assim, dava a entender que essa síndrome de Cushing ia evoluir, ia virar clínica em algum momento, e nem sempre evolui, e nem sempre tem que operar. Então, o tratamento da secreção autônoma de cortisol é um tema para um outro podcast, é sempre falado nos congressos, porque ainda é uma área, assim, muito incerta, e que precisa pesar, né? O risco-benefício. Uma dúvida que surge, às vezes, é se há necessidade de fazer a dosagem de androgênios adrenais nesses pacientes com incidentaloma. E, na verdade, não é essa recomendação rotineiramente, né? Porque aí não seria um rastreamento. Geralmente, esses pacientes, eles vão se apresentar com infestações de hiperandrogenismo. Principalmente a mulher, no caso, né? Então, não tem que dosar andrógeno, assim, para todo incidentaloma, porque, certamente, se for um tumor produtor de andrógeno, a mulher já vai apresentar algum quadro lá de virilização. E, além do que, é o raridade da raridade da raridade. Você tem um adenoma unicamente produtor de andrógenos na idade adulta. Então, a gente não precisa fazer esse rastreio. Perfeito. Então, avaliação para hiperaldo, se hipertensão e ou hipocalemia, cushing para todo mundo, e fel para todo mundo, com essa observaçãozinha que a gente fez, se menor que 10 unidades, Hounsfield. Perfeito. Então, agora eu tenho aqui, vamos tomar conduta para esse paciente, certo? Eu tenho minhas informações laboratoriais, tenho minhas informações do exame de imagem. Quais são os pacientes com lesão adrenal, incidentaloma adrenal, que eu vou ter que encaminhar para a cirurgia? Então, aí nós chegamos a essa questão. Primeiro, se eu tenho lesões que são com características radiológicas, que me indicam malignidade, como lesões acima de 4 centímetros, associado com a unidade de Houst-Mail, é importante falar isso, porque às vezes a gente tem mielolipoma, que é uma lesão muito benigna da adrenal, que às vezes pode ser até grande, mas característicamente tem unidade de Houst-Mail negativa, menos 10, menos 100. Então, dependendo do tamanho, você não vai ter que fazer nada, mas lesões maiores, geralmente com esse ponto de corte acima de 4 centímetros, você acaba operando, seja pela possibilidade de ser malignidade, ou seja até por compressão de estruturas vizinhas. Então, lesões grandes, você vai indicar cirurgia, ou aquelas lesões que têm outros comportamentos radiológicos que você interpretou como tendo maior risco de malignidade. Certo. Pelo tamanho? Pelo tamanho ou pelas outras características. Bem como a lesão que se provou ser funcionante. Certo. Então, descobri que era um felocromostoma. Vou operar. E aí a gente passa para o tratamento do felocromostoma. Descobri que é um hiperaldo, é um adenoma produtor de aldosterona. Via de regra, vou operar. Segue o fluxograma próprio agora daquela doença. Descobri que é um tumor produtor de cortisol. Uma secreção autônoma de cortisol. Precisamos de um novo podcast. Vai operar ou não vai operar. Mas, enfim, pode ser. Tá. Você falou que se tiver alguma característica que sugira malignidade, né? Ou que não seja tão tranquilizadora dessa lesão como uma densidade alta, ou um clareamento mais lento, indicaria cirurgia. Mas não seria mais fácil, de repente, pedir uma biópsia adrenal para descartar a malignidade? Então, a biópsia adrenal é sempre bom lembrar que ela não discrimina entre lesões benignas e malignas de origem adrenal. Então, ela não discrimina entre adenoma e carcinoma adrenal. O carcinoma adrenal é uma doença rara, super agressiva, em que a gente só vai ter o diagnóstico quando retira a massa, que a gente vai utilizar lá alguns critérios estopatológicos. E essa punção não vai diferenciar isso. A punção, muitas vezes, ela pode ser solicitada num quadro de exceção quando eu fico pensando que aquela lesão é de origem extra-adrenal. Ah, eu acho que é uma neoplasia de pulmão que tá com a meta adrenal. E se for meta, isso muda tudo em relação ao tratamento do câncer primário pulmonar. Aí eu posso fazer uma punção. Ou então, são lesões adrenais bilaterais grandes. Eu tô achando que isso pode ser infeccioso. E aí eu posso puncionar pra ver lá, pesquisa de bacilo, essas coisas. Mas pra você pensar em diferenciar lesões benignas ou malignas da própria adrenal, a punção não funciona. Ok, então biópsia é pra suspeita de acometimento secundário e infeccioso. Certo. E os pacientes que não têm indicação cirúrgica, mas apresentam lá a sua lesão adrenal, e aí nesse caso vai ser uma lesão com baixa suspensão pra malignidade, que se provou não funcionante na avaliação inicial, como é que eu vou fazer o acompanhamento desses pacientes? Ah, então, isso ainda não tem muito consenso entre os especialistas, né? Assim, tanto na sociedade brasileira quanto na sociedade americana, europeia, de endocrinologia. Mas o que a gente tem de consenso mais atual, que era a sociedade europeia, que se eu não me engano é de 2017, se eu não me engano. Acho que sim. Eles recomendam o seguinte, se eu tenho uma lesão adrenal com todas as características benignas, daquelas que a gente já comentou, tamanho menor que 4 centímetros, menos que 10 unidades de house, clareamento alto do contraste, queda do sinal no químico obstitivo, tudo certinho, eu não precisaria mais ficar fazendo acompanhamento radiológico anual desse paciente, como era a recomendação mais antiga da Endocrine Society, que você teria que fazer uma tomografia anual pelos próximos 4 anos. Então, ele não recomenda mais isso, visto que, populacionalmente, os estudos que foram acompanhando esses pacientes viram que a chance era mínima de que houvesse crescimento. Então, não seria recomendado, diminuiria custo, diminuiria radiação para o paciente. No entanto, se eu tenho uma lesão minimamente duvidosa, é aquela lesão que tem mais que 10 unidades de house, que tem um clareamento que ficou limítrofe, não fiquei muito satisfeito de que ela é 100% benigna, aí sim, nesse caso, eu repetiria a avaliação radiológica. Lembrando que não é porque você não vai repetir a avaliação radiológica que você vai dar alto para esse paciente da primeira vez. Pode acontecer de, no futuro, daqui a um ou dois anos, você precisar repetir esses exames se o paciente apresentar algum sintoma. Então, é aquele paciente que da primeira vez não tinha nada, eu fiz, o exame era tudo benigno, todo o rastreio hormonal veio negativo, e daqui a dois anos, pode ser que esse paciente venha com algum diabetes com pior controle, venha apresentando hipertensão que antes estava bem controlada e agora não está, e aí, nesse caso, você vai precisar reinvestigar esse paciente, porque nada impede que aquele nódulo adrenal tenha adquirido uma funcionalidade. Isso é mais frequente em nódulos maiores que 3 centímetros. Então, nódulos um pouquinho maior, no estudo populacional, a gente vê que eles têm um pouquinho de mais chance de evoluir para a funcionalidade. Então, é importante ficar de olho nesses pacientes. Bom, então, a mensagem seria tentar fazer uma avaliação mais criteriosa possível lá no início, ao diagnóstico da imagem e hormonal, porque se você fechar que não tem nenhuma característica preocupante, não é secretor, esse paciente talvez nem precise de acompanhamento. Não é isso? Não precisa de acompanhamento de imagem, né? Ou ficar repetindo obrigatoriamente toda aquela avaliação de funcionalidade anual. Isso também não está indicado. Você fez esse ano, no ano que vem o paciente está a mesma coisa, não tem novos sintomas, não tem porque você repetir avaliação de FEU, avaliação de hiperáldo. Não tem, o paciente não mudou o quadro clínico. Agora, se ele muda, aí sim você pode, também não está errado se ele apresenta algum sinal clínico ou se ele apresenta alguma comorbidade que ficou pior controlada, não está errado você repetir essa reavaliação hormonal. Lembrando que isso é uma recomendação de guideline, você vai individualizar de acordo com o paciente, né? Claro, é. Acaba que às vezes você tem isso, né? Um paciente que tem uma tomografia, estava tudo bem, mas era um atomo que tinha uma lesão de 3 centímetros. E aí você fica, poxa, tem tudo para ser benigno, mas eu achei assim, maior do que eu estava acostumado a ver. Todos os outros entalomas que eu vi eram um e pouco, esse tem 3. Não fiquei muito confortável. Então, individualmente, você pode pedir para esse paciente repetir essa tomografia no intervalo de 6 meses a 1 ano, também não vai estar errada. mas em se tratando de níveis populacionais, tanto tudo bem, não teria mais essa indicação de ficar fazendo exames, seja radiológicos ou seja hormonais, anualmente. Perfeito. E para quem é residente de endócrino, fez residência há mais tempo e fala, ah, de repente no meu serviço não é assim, a gente ainda faz anual. Tudo bem, assim, essa é uma tendência mais recente, né, Patrícia? É igual a tendência da vigilância ativa para o microcassinoma de tireoide. É uma coisa mais recente que com os estudos que foram vistos vários pacientes com isentaloma, vi os que dá para tirar um pouquinho o pé do acelerador nessa questão de ficar fazendo muitos exames de imagem. Mas, cada serviço acaba como não é um, como a gente falou que não tem consenso quanto a isso, cada serviço acaba se adequando e a maioria deles também não fica pedindo exame para o resto da vida. Pede ali nos dois primeiros anos e fica satisfeito e não pede mais. Perfeito. Bem, hoje eu aprendi muito, certamente você também. Se gostou desse podcast, compartilha com os seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.